Galo, galo! Galo, galo! Foi, cara. Essa ideia começou com um grupo de amigos aí que queria estar aqui em São Paulo pra poder ver o galo junto, né? E aí era uma época que tinha muita gente de BH vindo pra São Paulo começou no finado aí, Vale Esportes Bar e foi crescendo, a gente foi trocando de bar e aí tá do jeito que é hoje, cresceu muito, tentando reunir os atleticanos de São Paulo aqui pra ver o galo. Nossa, é maravilhoso, assim, eu não conto todas as horas pra assistir o jogo, porque é muito emocionante estar com a torcida, estar aqui em São Paulo com a galera, aquele pedacinho de Minas quando reúne todo mundo é bem gratificante. A gente vem, assiste os jogos e aí nessa interação, na resenha, antes, durante e depois do jogo a gente acaba criando um laço de amizade muito bacana e transcende também, né? Transcende os jogos porque muita gente que às vezes tá aqui em São Paulo, tá sem o parente, tá sem os amigos e tal e aí junta essa turma que é atleticana e aí virou uma família.